Boa, essa pergunta aqui já é praticamente a nossa última também aqui, Miranda, que é literalmente que tu apagou as luzes da Rede Manchete, foi o último cara que saiu de lá, foi, realmente fechou, mas antes disso aí, Miranda, tu deu uma insistida com os materiais que tinha na casa ainda, na verdade, para te ser muito sincero, Boni, Maurício, o fim, eu já não tinha mais controle de muita coisa, a programação já tinha aquelas fitas, lembra que eu te falei, que mandava para tudo quanto é lugar, eles tinham aquilo ali na área de exibição, eles pegavam e iam colocando as fitas ali onde desse, entendeu, para poder completar o área de programação, porque o que aconteceu, chegou um momento em que a coisa ficou tão difícil que os funcionários começaram a botar placas escritas, estamos passando fome, socorro, e quase tiraram a emissora do ar, só que se a emissora saísse do ar, nós perderíamos os nossos direitos, a perderia a concessão e a gente perderia os direitos, então o que acontece, no prédio só podia entrar eu, o diretor de programação e pessoal da área de exibição, porque a gente fazia tudo para manter a emissora no ar, então eu montava uma programação rápido com ele, da minha parte da divisão de cinema eu pegava as fitas, a gente levava para a área de exibição e trabalhava, era bem difícil a gente passar pelo corredor polonês lá do sindicato, até o presidente do sindicato gritava, não, porra, não mexe nesse pessoal, que esse pessoal está garantido a nossa grana, deixa passar, não xinga, porra, fui bem xingado, mas foi isso que aconteceu, e no último dia, antes do próximo dia ser a TV Ômega, que viria a ser a rede de TV no futuro, estava o corredor da manchete todo apagado, lá era tudo de vidro, não sei quem conheceu, se lembra que lá tudo era de vidro, e estava tudo escuro, já era fim de tarde, tudo escuro, só tinha a diversão de programação ligada e a divisão de cinema, aí eu olhei para lá, vi o Gerardo se levantar, o diretor de programação, ele desligou a luz dele, ficou tudo escuro para lá, aí ele veio na divisão de cinema, bateu na porta e falou, Eduardo, acabou, vamos embora, aí eu falei, cara, como assim acabou, peraí, a gente tem o que fazer, amanhã já não é mais a rede de manchete, a rede de manchete vira massa falida, e a TV Ômega que está no comando, vamos embora, quando eu pego a minha mala, vou embora e apago a luz da divisão de cinema, o andar inteiro fica apagado, então eu costumo dizer que eu que literalmente apaguei a luz da manchete, o último que saí apaga a luz, né, é, que hoje é uma coisa que entristece, né, mas é um prêmio, né, é um prêmio, né. É, mas dói, dói muito, eu digo para você que a TV Manchete, claro, ela não era, assim, diferente de outra empresa qualquer, tinha pessoa mau caráter, tinha pessoa bacana, tinha pessoa, tinha o cagueta, tinha o puxa-saco, tinha o chefe chato, chefe ruim, tinha a gestão ruim, mas ela tinha uma aura de, de, eu não sei como é que eu vou te dizer isso, uma coisa que eu nunca vi em outra empresa, aquela aura de que as coisas iam dar certo de alguma forma, mesmo vocês barrando para um lado e para o outro, uma hora as pessoas iam entender que aquilo tinha que caminhar para aquele momento, para que aquilo ali desse certo, e isso faz muita falta, dá muita saudade mesmo do clima de trabalho na rede Manchete. É complicado.